Então, assim, eu acho que os títulos de 75, 6 e 9 criou uma rivalidade e que o Grêmio acabou sendo campeão depois, também motivado por isso. O Internacional foi campeão da Libertadores do Mundo, motivado pelo título do Grêmio. Então, eu sempre disse que o que eu gostaria de ver é o Grêmio campeão da Copa do Brasil e o Inter campeão brasileiro, os dois em cima. Mas aqui se criou erradamente a história da gangorra. Um tem que estar bem ou tem que estar mal. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso não é bom para o futebol gaúcho. Não é bom porque basta que o time está mais ou menos ou está mal, está bem. Não, não está bem. Se a gente analisar o cenário atual de Grêmio Inter, os dois estão embaixo. Não tem gangorra nenhuma para cima. Não está mais embaixo, obviamente. Pegando o que tu está dizendo, não sou eu que estou dizendo o que está dizendo. Eu, eu estou. Então, se isso é verdade, tá bem, né? Porque o Grêmio está mal. Não, né? Tem que ter, tem que estar em cima os dois, em cima. Isso me parece uma coisa importante para o engrandecimento do futebol gaúcho.